Eu, sim, virei empresária. Empresária do meu próprio sonho. E vocês não tem noção do quão desafiador isso é. Sem empresária é criar, testar, gostar, não gostar, aprovar, não aprovar. É buscar a perfeição a qualquer custo. Meu sonho, minha marca. E aí, tá preparado pra minha nova fase? Tô muito animada pra essa nova fase. Gabriela Saray vai empresária, a Gavá, que é um projeto que a gente tá se dedicando muito, fazendo tudo com muito carinho. Cada roupa linda, estampas exclusivas. Assim, eu acho que muita gente vai gostar. E logo, logo vai ter acessórios também. Então vem me acompanhar. A gente tem várias propostas hoje de make de cabelo. Então vocês vão acompanhando com o vídeo aí. Vou mostrar tudo pra vocês. Mídeo filmando o vídeo. Mais vídeo. Tem esse decote. Então também tem que tomar cuidado pra não colocar nada. Ficar... Não, mas tipo... Chamar mais atenção. Meu, que é a roupa. Onde é a festa? Onde é a festa? Onde é a festa? Bom, gente. Estamos começando. Estamos testando a luz agora. Por isso que eu tô toda estranha, né? Tô bastante bonita. E eu tô com vergonha porque tá todo mundo vendo. Cadê ele? Essas... Tô achando... Achei ótimas. Só queria ver uma de frente. Porque senão parece que é um chapado, entendeu? Tem esse detalhe do bojo. Agora vamos mudar a vibe. E olha que legal, gente. Que vai ser a luz agora. Todo mundo aqui. Vamos aqui nas fotos. Muita coisa legal vindo aí pra vocês, gente. Inclusive, essa aqui, ó. É uma das minhas estampas favoritas da coleção. Vocês já deram uma olhada em tudo? Olha isso. As pintinhas. Vai, vai. E a sua própria marca é um desafio, uma conquista muito grande. Exige muita dedicação, exige muita dedicação, muito estudo e a gente pensou tudo com carinho pra deixar bem a minha cara, sabe? Tudo que tem na marca são coisas que eu realmente gosto e gosto também de ver as pessoas usando, eu acho muito legal. São peças diferentes, que trazem propostas diferentes e que eu acho que vocês vão gostar muito. Tá bom. Perfil, o rosto. Eu tenho roupa normal, Minha, porque eu não posso mostrar a roupa ainda da marca. Eu tenho uma mala aqui, né, porque eu trouxe a minha mala. Parece uma coisa orgânica mesmo. Sua falando, como se fosse um stories. Você acha que não funciona? Porque é uma coisa importante, é o vídeo mais importante de todos. É, até ela diz que... Passando a música do momento, colocando a roupa... Aquela coisa de pular e a roupa... Também. Você sabe fazer? Sei. Depois é uma coisa específica de Twitter. É. É troca de roupa e dancinha. Nossa. 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 Vamos lá. Hoje foi muito legal, porque a gente teve a sessão de fotos, gavá. O que eu mais gostei foi de poder ver as roupas da minha marca em outras meninas. Elas arrasaram, ficaram super bonitas. E é muito legal, né? Porque eu gostei. E, tipo, ver que as pessoas também estão gostando. E tô super ansiosa pra ver o resultado de tudo. Tenho certeza que vai ficar tudo lindo, porque todo mundo deu o seu melhor. E é isso, gente. Vamos que vamos.